Olá, meus amigos! Eu sou o Toninho, cara, e eu fico feliz toda vez que eu venho aqui e trago algo novo pra vocês. E hoje não é diferente, pessoal. Hoje a gente vai falar de lançamento, de inovação, que esse é um dos principais conceitos da marca Wolf. E é o seguinte, eu sei que você vai perguntar, Toninho, de novo aí, o que você vai trazer de novidade? Vamos lá! Pessoal, eu tô aqui com uma mochila Elite, essa aqui foi o último lançamento da marca Wolf, que foi uma mochila desenvolvida realmente pra customização. Então esse sempre é o conceito. Então a gente sempre vai tentar trazer acessórios pra que quem tem a mochila Elite, cara, possa customizar, possa moldar ela conforme a necessidade de quem tá utilizando a mochila. E hoje, pessoal, eu vou apresentar pra vocês aqui uma case. Eu sei que muita gente vai perguntar, pô, Toninho, mas case o mercado tá cheio. Realmente, case rígidas. Mas a gente, em parceria com a Patola, que é a maior fabricante no Brasil de cases rígidas, a gente falou pra eles, cara, a gente precisa desenvolver aqui pro mercado brasileiro uma case leve pra transportar dentro da mochila e realmente do tamanho da mochila Elite. Então, cara, a gente trouxe aqui essa ideia, que é uma case de EVA, que ela é levinha e você pode colocar equipamentos sensíveis dentro. Equipamentos, eu tenho aqui uma sugestão do eletrônico, mas aí depende de cada um. Tem muita gente que transporta, o pessoal da fotografia, aqui o pessoal dos drones. Cara, tem muita gente que precisa transportar um equipamento eletrônico, sensível e nada melhor do que você carregar ele na sua mochila. Então, aqui, pessoal, é uma case de EVA e a gente montou aqui, só pra vocês terem ideia, um drone. Então, ele vai certinho, vai montado aqui protegido. Então, eu vou tirar ela aqui pra mostrar em detalhes pra vocês. Galera, essa case, ela foi desenvolvida no mesmo tamanho da mochila Elite, né? Pra quem não conhece a mochila Elite, a mochila, ela tem a maior capacidade interna, né, dentro e ela tem um painel de EVA, que é onde você consegue colocar os acessórios. Mas, o grande diferencial dessa mochila realmente é isso, cara, é a questão de espaço. Mas, vamos puxar o zoom aqui pra eu mostrar a caixa pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vou aqui mostrar agora em detalhes essa case de EVA, o que ela tem de diferente, né? A gente montou aqui um drone, só como uma sugestão. Obviamente, o drone não acompanha a caixa, né? A Wolf ainda não chegou nessa tecnologia de lançar drone, mas quem sabe um dia. Mas, a ideia justamente é essa, porque é um produto delicado, equipamento delicado. Ele precisa aí ser transportado, ele não pode ir solto dentro da mochila. Então, a gente colocou aqui só como um exemplo pro pessoal entender. Mas, como que funciona? Ele tá, a gente recortou certinho e encaixa ele aqui. O interessante, pessoal, que essa case, ela acompanha também uma tampa, pra que na hora que você coloca dentro da mochila, ela esteja fechada. Então, essa aqui também é algo a mais pra te proteger. Então, é uma tampa de EVA, ela tem uma espessura boa, justamente pra proteger contra impactos. Essa case, ó, ela tem 35 centímetros por 25,5 centímetros por 11 centímetros. E ela possui, vou pegar uma aqui que não esteja recortada, só pra vocês entenderem. Vou colocar aqui. Ela possui duas camadas de espuma, ó. Então, você consegue ou colocar um equipamento aqui somente numa espuma, ou utilizar as duas. Então, tem essa facilidade. Inclusive, a parte interna dela aqui, de altura, ela tem 10 centímetros. E ela é toda montada, as paredes dela de EVA. Isso aqui, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, foi uma parceria da Wolf com a Patola, né? E é um produto que ele tem um diferencial, porque é um produto, toda caixa, ela é feita uma a uma. É um produto manual. Por quê? É recortado em máquinas, peças de EVA, só que precisa de um trabalho manual pra ser feito a colagem. Então, não é algo simples. Às vezes, pode parecer que seja um produto simples, mas ele não é. Por quê? Tem que ser recortado certinho, teve que ser feito todo um projeto, né? Pra atender o tamanho da mochila. E ela, uma a uma, ela é colada. Então, isso aqui é uma coisa, um produto diferente, assim, que foi realmente desenvolvido pra mochila elite. Mas, também, você pode utilizar isso aqui, não necessariamente só pra quem tem a mochila. Se você quer, tem pessoas que guardam relógio, tem coleção de relógio, de faca. Cara, um monte de coisa, você pode, inclusive, deixar dentro de um armário, de uma gaveta. Então, tem muitas utilidades. Um grande diferencial, pessoal. Essas duas camadas de espuma, elas já vêm micro-cortadas, né? Como que é a palavra que fala? Elas já são pré-recortadas. Então, isso aqui é pra facilitar no momento que você vai moldar pra colocar o seu equipamento. Eu vou cortar uma aqui, só pra vocês entenderem como que funciona. Então, pessoal, eu fiz aqui uma montagem aqui do layout. Tem uma câmera, uma lente, um gravador e uma bateria. E eu vou mostrar só pra vocês entenderem como que funciona, né? Pode ser feito isso de várias maneiras, né? Mas o mais fácil é você dar uma pré-riscadinha aqui com uma caneta, pra depois você vir tirando as espumas, né? Então, ó, você só marca ela certinha. Vou marcar aqui rapidinho. Só pra eu saber depois onde eu vou tirar a espuminha. Só espero que saia marcado aqui pra... Aí. Então, ó, já saiu marcado aqui. Show de bola. Então, aqui funciona da seguinte maneira, pessoal. Tem duas possibilidades de você tirar isso aqui. Você pode ir destacando com a própria mão. Então, você vai... Ó, eu vou tirar o aqui, ó. Você tira os quadradinhos, porque eles já são pré-recortados. Ou você pode pegar uma lâmina, você pode pegar um canivete, e você vir aqui, achar a linha aqui, e já vir cortando, ó. Que é mais rápido. Que aí você, como você já desenhou, você já vai tirando, e aí depois você só tira pra encaixar ele. Eu acho mais fácil você vir com a lâmina. Então, eu vou dar uma cortada aqui, vou dar uma acelerada no vídeo. Então, vamos lá. Música Ah, uma coisa, pessoal, importante. No caso, eu estou tirando a espuma por completo. Mas, se eu precisar, eu posso tirar só uma quantidade menor. Então, aí eu precisaria fazer um trabalho mais manual, com atenção. Mas eu posso vir cortando a espuma no meio. Caso eu não queira, fura ela. Mas só pra lembrar que tem uma outra por baixo. Então, vamos continuar. Música Então, pessoal, a gente terminou de fazer todo o recorte. Uma dica que eu dou é o seguinte. Quando você for fazer isso aqui, já pense pra que o equipamento fique mais ajustado. Porque te dá uma proteção do que você cortar mais largo do que é o tamanho real dele. Por isso que eu passei uma caneta. E na hora que eu cortei, eu sempre também tirei uma quantidade menor desses quadradinhos do que o necessário. Pra ele ficar justinho. Então, cara, é o seguinte. Você vai trazer a caixa. A caixa tá aqui, a caixa de VA. Você vai colocar a espuma dentro. No caso, eu estou colocando a primeira, a de baixo. E aí, cara, eu vou colocar aqui a minha câmera. Tirar foto, filmar. O meu gravador de voz. Uma lente. Vocês podem ver que ela tá cortada aqui, ó. Eu deixei sobrando aqui. Justamente porque na hora que eu coloco aqui, ó. Ela fica mais... ela não fica dançando. E aqui, eu posso colocar uma bateria. Ou, no caso aqui mesmo, duas baterias. Porque é o que manda justamente aquilo que eu falei. Você não precisa tirar ela por completo. Você pode tirar só a metade conforme a altura. Mas, pessoal, essas caixas, elas acompanham duas camadas de espuma. Cada camada dessa de espuma, ela tem em torno de 4 centímetros. Então, eu posso colocar, no caso aqui, ela em cima. Que me dá uma proteção a mais. Ou mesmo, eu também recortar aqui. E também colocar outros itens, outros equipamentos. Então, eu consigo trabalhar essa caixa com dois níveis de proteção. Obviamente, na hora que você for cortar isso aqui, você tem que estar atento. Qual que foi... como que você montou embaixo. Pra não correr o risco dos equipamentos ficarem batendo. Mas, o ideal aqui, às vezes, é também fazer uma camada só de 50% de altura. Aí, cara, o que manda é a necessidade do transporte de cada um. E, pra finalizar, pessoal, você pode vir e colocar sua tampa por cima aí. Que aí, os seus equipamentos realmente vão estar totalmente protegidos dentro da sua mochila Elite. Então, meus amigos, agora a gente chega àquele momento da conclusão, né? É o seguinte, pessoal. Só pra vocês... pra gente resumir o que é o conceito desse produto aqui. Dessa case de EVA, né? Igual eu falei no começo do vídeo. Cara, eu acho que não existe isso em lugar nenhum do mundo. Isso aqui realmente foi um produto que foi lançado, foi pensado aqui pela galera da equipe UF. Mas por quê? Porque, diariamente, nós recebemos sugestões dos nossos clientes. Cara, ô, Toninho, eu preciso desenvolver tal produto. Ô, Toninho, eu preciso de tal coisa. Cara, a gente escuta todo mundo. Então, aqui, foi desenvolvida essa case de EVA pra quê? Pra pessoas realmente que precisam transportar equipamentos delicados, com proteção. Então, eu dei o exemplo aí do drone, o exemplo do pessoal da fotografia. Eu sei que tem muita gente da área médica que carrega equipamentos sensíveis, pessoal de engenharia. Então, essa realmente é a utilidade. Por quê? O que significa tudo isso? É o comprometimento da marca UF com os nossos clientes, cara. É de trazer produtos que tenham três pontos. Que atendam funcionalidade, produtos que tenham resistência e produtos que tenham identidade. Então, cara, pense nisso. Toda vez que a marca UF desenvolve um produto, ela tá pensando nesses três pontos. Por quê? Porque é isso que vai te ajudar no dia a dia, que vai fazer a diferença, cara, pra você. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até o final do vídeo. Quem quiser maiores detalhes do produto, tá aí no link da descrição. É só entrar lá no site UF, lá, dar uma olhadinha. Cara, e ó, conte conosco, cara, que pensando em inovação, a marca UF tá junto com vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!